Oi gente, tudo bem com vocês? Espero em Deus que estejam, né? Todos bem. É, que estou novamente com mais um vídeo e o intuito deste vídeo é apresentar para vocês mais um ovo sabor do café cremoso da Silvia, que esse é o café cremoso com Nutella. É, mais um ovo sabor, né? Que a Silvia está fazendo e nos proporcionando o sabor e é uma coisa tão gostosa. É, aqui está a caneca, né? Com café preto e o café cremoso Nutella, que eu já preparei aqui. Ficou bastante cremoso. Bem cremoso mesmo. Pra vocês verem como é que fica. Eu coloquei dentro do café duas colheres do café cremoso Nutella. Aí misturei bem, mexi bem e aí foi o resultado que eu acabei de mostrar. Pra adquirir o de vocês, só entrar em contato pelo Instagram, arroba Nogueira Silvia 1 via direct, ou então, pelo WhatsApp, né? 799-9986-3507 e pediu de vocês. Garanto que vocês vão experimentar, né? Vão gostar muito, vão provar e aprovar. Isso é delícia. Então, adquira já de vocês, viu? Tchau. 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 Tchau.